Se você um dia quiser ir embora do meu coração Me deixe dormindo para que eu não siga teu rastro no chão Sei que nesta noite não vai ter estrelas, nem luz e luar Porque são teus olhos as duas estrelas do meu madrugar Não deixe endereço, nem bata a porta pra não me acordar Só quero o silêncio e o choro da brisa pra me despertar Serei uma ave ferida no ninho tremendo de frio Um resto de vida no espaço caída no mundo vazio E dentro desta noite escura quero me perder Sem teu amor vai se apagar a luz do meu amanhecer E quando minha voz cansada de chamar por ti Salar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços Porque já morri E dentro desta noite escura quero me perder Sem teu amor vai se apagar a luz do meu amanhecer E quando minha voz cansada de chamar por ti Calar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços Porque já morri Porque já morri Obrigado.